E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Chorando e CH também. Outra batalha que treinou e não mandou bem. Sabe que agora o Dudu praticou uma coisa agora, mano, eu vou te ensinar. Rock ele era foda, mas Jutsu não sabia mandar. E todo o esforço que você lembrar bem dos dragões. Pois o Dudu é tipo porteiro, eu sou sobrinho de porteiro. Então fecha seus oito cordões. Se você é anima de outra batalha, já sabia que isso que você ia responder. Viu? Como é que eu sou um emissor tão bom, do tipo que você se inspira, eu consigo te prever. Você rima remetendo o passado, que sua história é de fracassado, mais rápida que esforçado. Então, de ser conhecido como um bom perdedor, então te bato de novo, isso é pelo amor. Porque eu sei o quanto você pode, o quanto você é foda. Mas sempre te boto no chinelo quando é na roda. Pois sei quanto você pode, você não é capaz. Tomando pau até hoje, eu sei que você pode mais. Você não é meu aliado, demorou. Pode ser o legado de um fracassado. É esse cara que corre perigo. Vai pra SP e ganha o Santa Cruz, depois você fala comigo. Eu vou aqui, permeia. Vai falar, nossa, também eu ganhei a aldeia. Eu também ganhei a aldeia. Suave, vai adiante. Roda no DF, na RJ e leva o trato. Roda no DF, na RJ, pode crer. Mas eu fiz uma semana, você demorou quatro meses pra fazer. Esse cara aqui só mostra que tem demência. O cara que faz com desleixo. Demorei, mas fiz com excelência. Então, liga pra tu. Por que você é conhecido como o cara que só perde pro Dudu? Por que você tá treinando? Eu tenho tudo na mão. Não, não. Suave, deixa eu te explicar. Agora uma parada aqui, eu tenho que contrariar. Eu vou explicar como que é conhecido o CH. Dudu foi pro nacional, mas era pra ele tá lá. Ele tá lá, mas não consigo passar do Dudu. Então, por que não dá? Toda vez que nós fechamos, não se pode, eu não vou contar pra te parar. Agora o tempo passou, você não tem requisito. O tempo passou, mudou, agora eu sou o favorito. Bate de frente, rapaz. CH nesse ano fez por merecer e trampou mais. Sabe que hoje eu te bato e eu falo pra tu, pois na rima você não é sante, a vitória você não acha igual a João Lu, pois sabe Manu, que sabe que eu mostro o esforço, pois minha rima não é One Piece, mas você pode chamar de tesouro, mas eu bato nesse cara, você sabe que você é vacilão, e em questão de rios de rima, sabe que eu faço a divisão, e hoje eu me estico Manu, sabe que esse deck é o invento, pois meu conhecimento estica igual o mundo que te batendo com o talento, sem ao blue, do 2 de piote ao black, te ensinando como é que se faz rima, ganhando batalha a noite, já o rap, esses moleques tão fracos, tão copaco pro saco, você vai, tá fácil, pois não importa quanto tempo treino, eu sou all might, não sou frágil, então pode vir no soco, fraco, você quer treinar de clima, One Piece, tá bem? Tô tipo bala branca, eu morro em pé, não caiu pra ninguém, ei, pode ficar moleque, não entende de nada, ou pode falar de bitch, de du não tem guarda, é tipo espada. Trava, mano, pois cê sabe que eu mando bem, tipo soco, pra te bater, eu só vou no One Punch Man, não sei se eu não ganha, pois cê sabe que você não ganha, acho que você deve bate-passa, nem se você fosse o Saitama, ei, cê falou de One Punch Man, aqui não tem porrada, tô numa boa, ah, tem de fictício, pois no X1 cê chama pessoas, ei, pode vir nessa história, fictícia, vou te explicar, pois sua história, se ele é ao contrário, começou da morte, é tipo um mangá, eu não vou no soco, vou no joguinho, sabe que hoje cê passa mal, pois no X1 ali não pá, eu deixo você pegar até o Rugal, você apanha meu mano, sabe que versus é do Zordi, eu bato nesse cara na rima, sou tipo Sasori. Ei, 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 ei. Calma, 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 calma Se sua tia é dona do fliperama e cê volta pra cama Ou então se lixa, cê não ganha nem uma E se é o gordinho que vai pro valor famoso, bota ficha É o cara que bota ficha pro cará Que não tem dinheiro pra poder jogar Sabe que cê é chacota E eu acho que você é mais chato do que os caras Que é dono de bola, puh Sabe, mano, que agora você aqui na caça É o tipo de cara que pede e fala Vou levar a bola pra casa Não tinha ficha, não tinha chinelo e não tinha dinheiro Mas sempre que me botava em campo eles me escolhiam Porque eu era o artilheiro Sabe que esse cara perde no instante Quando é duplinha ele só me chamava Porque sabia que ia ter refrigerante Tudo bem, meu mano, cê tá ligado Que eu já sigo sempre honrando o compromisso Realmente, treta pode ser legal Mas eu nunca prezei por isso Essa que é a diferença, meu mano Por isso você já age por ibope Eu prezo por muitas coisas Mas principalmente o fundamento que é do hip hop Então, mano, cê não vai entendendo Por isso cê obsteve Agora vou seguir no conhecimento Que na base nós a gente manteve Então, mano, não vai entendendo Por isso exala mais Eu posso até acalhecer com você Mas antes de um meu lugar Vejo, achei que a batalha já descende Porque não teve no seu pisar e um ataque Mano, eu sou sobrinho de cozinheira Não tem essa de degustação na cozinha Cozinhamos crack Ei, já vou do meu coração Mas não se retima pela merda que cê fala Toda vez que eu olho no seu olho Você se perde todinho Quando eu olho no minha bala Olha no meu olho e não vê nada Levanta a mão pra cima Aqui é treta Mas acho melhor botar a mão pra baixo Porque no final todo mundo dá mão pro capeta Ei, sabe que isso aqui não é segredo? Eles dão a mão tipo tirando a cirandinha Do duro antes da batalha Aqui só te usa dedo Cala sua mão a perna dele Me mando garanto que infelizmente A rima é mais do que bela Já que você é filho de cozinheira Aproveita sua amiga e a conta da panela Ei, 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 ei XMC formados na internet Mas quando eu tô no beat não é à toa Você não aprendeu na sua casa Que não importa o dinheiro de venda Não importa o ingrediente Panela de barro é aqui Você me dá boa E eu vou subir Que cozinheira, que resposta Acho que você que cozinhou Eu comidei No final era bosta Tô ligado, era bosta Mas já faço aposta Por isso você não se proclama Coincidência A panela pode ser de barro Mas sua essência não veio da lama Essa é a loja Isso pra mim você já é porco É, lama ou barro Você vem pra batalha Com esse espírito de porco Quero um pedigador Ou uma sobremesa Pra esse fraco Já viu Ratatouille? Mano, não importa quem cozinha O que importa é o que tem E no prato E no prato E no prato Tá pra lá Mas não importa os ingredientes Eu tô semelhancrede E se eu botei a provar Tá na sua boca Mano, eu tô ligado Infelizmente Você perde na rinha Eu prezo pelo rap O importante não é isso É a rataria Dominar a cozinha Você não tem medo Mano, na moral Você já tomou no cu É tipo aquele raço principal do filme Para você já deu tela azul Ei, não Sem tela azul Principalmente quando o vídeo tá no vídeo Eu não paro Sabe que agora eu passo um estrago Mano, não importa onde eu esteja Eu não sou o cozinheiro Eu sou o preto Quero prato, mas quero Ei Olha no meu olho Quando eu estiver rimando Você não tá rimando Com criança É bicho E é por isso que o demônio Tô te sugando Flaco Tudo mesmo sem voz Faz coisas inimagináveis Incomparáveis Tem coisas que pros MCs São apenas reparáveis Então Como é que você continua O legado Que nunca acabou Meu mano Você é escória Ah O cara fala tudo pra caralho É porque você ainda tá lendo A minha história Ei Toda semana Algo novo A gente pra frente do povo Fazendo todos os MCs Que riu da gente lá Em 2014 De povo Olha aqui Não é pelo Corrente no pescoço Não é pelo tênis do meu pé Não é pelo mar de monstro E nós que é o monstro nesse mar Você é só o Zé Mané Eu Sou o Zé Mané Só que no mar Meu mano Eu tô nadando Você quer falar de corrente De boot Eu ganhei 20 mil Mas eu não tô ostentando Tá entendendo? É rap de verdade Tá ligado Que você não compartilha Isso pra mim não é nada Rasgar essa porra É dinheiro pra minha família Faço a rima Pesada, bolada Sabe por que que rimando Agora eu te ataco Você falou que eu sei a sua história Engraçado Eu sei todos os seus pontos fracos Tá entendendo? Aliado Tá estudado Tá jogado inteligente Continua cantando monstro Até percebeu O monstro que tá aqui na sua frente Eu percebi Eu percebi pô Você sabe que Eu nunca fujo do perigo Só encosto o Tizu Todo mundo me ama o livro Mas todos os otários Guerrearam comigo Hein? Nunca mataram comigo de verdade Você não sabe qual é a minha Pode conhecer meu ponto fraco Mas se você conhecesse de verdade Sabia que eu não teria Calma lá Que você tá encostando em mim Ah Só que rimando você não é eficaz Essa Tizu não é arte da guerra Racionais Essa fórmula mágica da paz Tá entendendo rapaz? Você não tem ponto fraco Agora na ascensão Eu sou a imagem e semelhança de Deus Do teste do salto Você não é a perfeição Eu não sou a perfeição Mas tô perto Isso que me torna o mano mais esperto É porque no mar de monstro O mais perfeito é aquele que já nadou no concreto Hein? Você entendeu? É tipo racionais Tudo bom Mas eu perdi a minha paz pela fórmula Tá me obrigando aqui de furar moletom Só que rimando pra mim você é piada Você não desmata É igual Flamengo Eu sou clube Não é moletom Hoje eu tô de regata Você tá entendendo ou piada? Na humildade Eu faço aqui a rima louca Eu tô entrando na sua mente Não é monto de nada Então tira a peça do seu guarda-roupa Eu tiro a peça do meu guarda-roupa Eu não tô entendendo esse mano Fora meu espírito santo Ele é Flamengo Mas São Paulo você vira corintiano? Hein? Não tô entendendo Manuel acaba com a sua vida Já que você vira fora Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho Se inscreva no canal Ative o sininho pra receber todos os vídeos E todas as notificações Rumo aos 600 mil inscritos rapaziada E meu solo HD aqui Tamo junto É nóis